Música Mantendo respeito pra não cair, cola na quebra sem arrastar Maloca a visão pra poder seguir, quantos a febre irão testar Mantendo respeito pra não cair, cola na quebra sem arrastar Maloca a visão pra poder seguir, quantos a febre irão testar Respeito aquilo que esteve humano, como soldado respeito a bandeira Até pra Jack tem quem passa pano, a rua escola noite traz soeira Onde o trabalhador não é respeitado, cadê o respeito com o aposentado Deputado deve e não é cobrado, ladrão sem dinheiro no poste amarrado Falso pastor usando Jesus, sem piedade pregar na cruz Sem coração parecendo SUS, cadê o respeito com Alcaçuz Sabe o que é ter uma Glock, engatilhada no peito Só porque a cor da pele, faz você ser um suspeito Aqui falta respeito, justiça e igualdade Falta saneamento, alaga calamidade Seja bem-vindo ao lado esquecido da cidade Onde o governo não respeita e falta oportunidade Seus avós estupraram as índias, nosso ouro roubaram metade Vocês se incomodando com a cota dos pretos na faculdade Respeito cada coroa que mesmo sozinha na luta mantém Bota comida na boca dos filhos tirando a força de onde não tem Respeito o rap do trem, facção, racionais e routine Respeito é sempre melhor, respeito é pra quem tem Respeito é pra quem tem Vem com a minha cota e o din-din do seu pai Mas no rolê com nós você não vai Vem com a minha cota e o din-din do seu pai Mas no rolê com a nós você não vai Em toda quebrada no braço eu respeito é o que morre Vários foi vai ficar em choque O que aguenta é que abre a boca que se fode Até onde eu sei não existe boi pra x9 E eu sei que quem gruda na pele é migosa E nunca foi suspeito, sempre enchi o peito Inquisito de respeito, não aponto o dedo Nem preciso de sorte Então eu falo menos que escuto É pela minha mãe que eu me cuido Faz um tempo que eu nem uso Mas não vim fazer discurso Só vim deixar bem claro que hoje em dia eu salvo Pro meu filho ter estudo É a atitude de estudo E o que eu levei desse mundo é que tudo que faço Naquilo que quero e aquilo que zelo Espero que o dia me tire do zero Rezo pra que tudo que eu faça me traga tudo que enxergo Mas a cada palavra, a cada levada Marcada em cada rap colocada que me faz eterno Mantendo meu respeito na família é o que me leva Pelo amor na guerra, pelo que ramela Mantive na mente pra evitar que eu tenha queda Sempre mantendo o respeito, a educação vem de berço Dizer que a culpa é do nosso país, não é preguiço Prefiro um rap bem feito, que surte efeito É assim que evolui, que eu atingi Muito nego que tá fim de me ouvir E sentir tudo que eu quiser, tudo que eu tiver Tudo que eu puder emitir Por isso que eu vim Bom, toma cuidado com o que fala Respeito é bom, conserva os dentes da sua cara E é bom tomar cuidado com o que fala Respeito é bom, conserva os dentes da sua cara Se for falar de respeito, mantenha o seu Quem não mantém se fudeu Tô com a tolada no fio da navalha Se não tomar tapa na cara, morreu Ninguém mandou, tá no jogo Explore voz de Lamborghini Eu por ser preto e colar de chinelo Fui expulso da loja ao tocar na vitrine Parasita, vive em movimento e dá toque Bravão em casa, na rua em choque A mãe se joga a 12 horas e faxina Dá papo pão na mesa do loco Não tenho nem o que falar E os talarico, como é que é? Todo dia morre um desses na rua Lixo, não pode ver mulher Combiça a mulher dos outros Ontem, uma cena de louco O Zezinho foi talaricado Invadiu a casa e deu pau Ladar no João Goubo Ah, entendi, ele cobrou Não, eu acho que é pouco Sou que sou prejudicado numa cena dessa Se eu vou lá, tá com o fogo Arróa Hã, há, hã, há Hã, hã, hã Com isso que eu mantenho respeito Certo nada 종ot Eu faço aquilo que tu tinha que ter feito A cor não entra nesse conceito O respeito mantém a integridade do branco e também do preto E aí, hijo Brincou o som por quê, tio? Crossfit Qual que é, mano? Você é quente, eu Mas tem respeito pelas antigas mano, por isso que a molecada tá seguindo o bonde Então vai ecológico, põe a carruagem pra andar, contagem regressiva 3, 2, 1 E agora expande a palavra que sirva pra toda a vida na terra Tão pipoca é pouca sorte, sela a morte, a besta marca na terra Menino, é tudo desigual, o lixo eles chamam a guerra Da era sem sobra de dúvida, na ira não fica é pedra sob pedra Ser humano vai cumprir sua sina, trazendo o deserto Eu sou aqui, mas em outros mundos também destruir o universo Propaga o ódio, nação e nação, ouça a canção, presta atenção Procuram sem achar a benção, o povo cai em transgressão Criatura vai viver na energia escura, fraco no principiço Com o rumo da sepultura, condenados desde o início Deixa a assassinatura, a bancada burguesa, joga a ração Vai bater palma pro cão, sem pé nos altares, pede perdão Cidades, vão pelos ares, racham os pilares, é cataclísmico Ouço fervores messiânicos, temores apocalípticos O sol não aparece, o sol tá cinzento, você ouve lamentos Daqueles que não tem respeito, bom, rumo ao final dos tempos E aí 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 E aí